Não, por favor! Sai do meu escritório! Sai do meu escritório! Aqui é o Paulo! Não, desculpa! Sai, sai, sai! Dentro do meu escritório, eu não quero sujar, não! Se abaixa, se abaixa, se abaixa! Não faz nada comigo, senhor! Por favor, por favor! O que você quer? O que você quer de mim? Eu não vou fazer nada com você! Na verdade, sabe com quem que eu vou fazer? Caminho, vai andando, vai andando, vai andando! Você vai ver com quem que eu vou fazer! Pera aí! Olha lá no porta-malas do meu carro! A tua novinha! Galera, parece que esse gangster maldito acabou de sequestrar a namorada do Homem-Aranha, velho! Vai dar muita treta aqui no vídeo de hoje! Então fica até o final! Olha, e só pra você não correr rápido... Eu não vou deixar você levar ela! Toma! Não, eu vou quebrar o seu carro! Toma! Toma, vagabundo! Toma aqui, gangster! Eu não vou deixar você levar a minha namorada! É pra já que eu vou levar ela! Melhor você correr! Ainda não! Volta aqui! Volta aqui! Não, não me tira do meu carro, rapaz! Sai desse carro, vagabundo! Eu vou te pegar! Toma! Aqui, você não vai levar a Gwen! Eu vou levar ela! Toma! Você acha que eu não sei lutar, irmão? Eu sou das ruas! Eu sou das ruas! Tá bom! Ainda bem que ele não fugiu! Infeliz! Toma! Toma! Vem! Toma! Agora você vai ver o que é bom pra tosse, Homem-Aranha! Volta aqui! Toma! Droga! Vou ter que pegar esse carro aqui que tava aqui! Baita carro ruim, galera! Mas é o único carro que o Homem-Aranha tem pra perseguir aquele gânster do mal que acabou de sequestrar a sua namorada! Ai! Volta aqui, vagabundo! Ai, bati! Ai! Toma, toma! Vai, 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 vai! Acelera, aranha! Galera, comenta aí embaixo! Sim, se você acha que o Homem-Aranha vai conseguir recuperar a sua namorada! E não se você acha que ele vai perder ela pra sempre! Vai! Volta aqui, gânster! Nunca! Olha só! Você nunca vai pegar a sua namorada de volta porque você não é das ruas! Toma! Eu não vou deixar você extrair o superpoder dela! Não! Eu vou extrair o poder dela pra poder fazer uma... Você nunca vai se tornar um supervilão! Toma! Eu vou sim! Eu quero ganhar superpoderes e é com o poder dela que eu vou conseguir! Galera, parece que esse gânster supermalvado da cidade tá querendo extrair os superpoderes da namorada do Homem-Aranha pra ele ficar superpoderoso também! Ai, caramba! Volta aqui! Toma! A autoestrada e diretamente o teleporte! Não, 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 não! Volta aqui, vagabundo! Ah, aqui você nunca vai me pegar, Homem-Aranha! Ai, eu vou te pegar sim! Não! Peraí! Pra onde ele foi? Que doideira! Ele pulou pro limbo! Ai, caraca, que droga! Melhor eu... Ah, ah, ah! Tô, tô, tô! Tô, 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 tô! Homem... Ah! O que esse carro está fazendo na minha ca... Ah, no meu esconderijo? Homem-Aranha, o que é que você quer? Homem-Aranha, meu maior vilão da cidade! Eu fiquei sabendo sobre a sua história! Que história, doutor Octopus? As ruas falam e eu ouvi que tem alguém que apitou a sua mulher! Sim, eu preciso agora descobrir aonde que é o esconderijo secreto dele pra eu poder resgatá-la! Ah, 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 ah! Você, Homem-Aranha, está lidando com uma coisa muito do mal! E olha, aquele cara não vai se tornar um bom vilão, então eu preciso que você acabe com ele! Ah, 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 eu quero acabar com ele, mas eu preciso saber aonde que é o esconderijo dele e eu não faço ideia de onde é! Eu sei aonde fica, num lugar muito secreto, mas nada é de graça nesse mundo! E eu preciso que você consiga três coisas pra mim! Três, não, três, três! São três pedras, são três metais preciosos pra eu poder fazer a minha pedra do som! Ai, caramba, esse doutor Octopus, você tá mais confuso do que um gago! Olha só, eu, tudo bem, eu vou atrás das suas pedras, você tem a localização delas aí? Me passa aqui pelo smartphone! Sim, tá aqui, ó, vou te mandar pelo meu 5G, meu iPhone já atualizou! Ok, obrigado, peguei as localizações! Peraí, 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 peraí! Eu vou pegar as pedras e vou trazer para o senhor, para de falar! Tá sentindo esse cheiro? Não vai pro inferno! Ai! Bom, beleza, agora eu vou atrás das pedras do doutor Octopus pra eu conseguir a localização daquele super vilão maldito! Tá, a primeira localização parece que é na praia, então... Bom, bora pra lá! Ah, a primeira pedra era pra estar por aqui! Ah, peraí, 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 peraí! Essa pedra do doutor Octopus nunca irá pegar, porque eu fui o melhor vilão da cidade! Galera, o Homem-Aranha vai ter que roubar a pedra do Duende Verde! Ah, ha, ha, na prainha eu posso poder tomar um sol! E aí, Dudu, beleza, cara? Ô, dá pra você sair da minha frente que tá fazendo sombra pro meu sol e pra minha pedra! Ah, na verdade eu não posso não, sabe por quê? Eu vou precisar da pedra aí, dessa pedra pra mim... Não, não, essa pedra é minha, eu escondi ela do Octopus aqui na praia, porque ele não pode vir aqui! Ah, não tem, então, mas é que eu tenho uma parada e eu preciso muito dessa pedra! Eu acho que tá... Cala a boca, Homem-Aranha, você tem 20 papinhos pro meu lado e caiu uma de pedra! Vem, 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 vai, que eu vou te pegar! Toma, toma, cala a boca! Aqui é o Spy! Não, Homem-Aranha, me deixa com a minha pedra! Toma, volta daqui, corre daqui, vagabundo, corre! Ah, corre daqui, eu vou te calar com você! Não, socorro, você vai ver! Yes, galera, conseguimos a primeira pedra do Doutor Octopus! Uhul, yeah! Eu sabia, haha! Eu ia conseguir! Legal, o Homem-Aranha já conseguiu colocar a pedra no seu carro e agora ele já tá indo pra próxima localização pra pegar a próxima e daqui a pouco ele já vai conseguir salvar a sua namorada! Pelo menos eu espero, né? Galera, olha isso! Parece que chegamos aqui na próxima localização da próxima pedra! Só que é uma casa cheia de seguranças! Ai, a espionagem vai cantar solta! Vai aqui! Vambora! Vou ter que... Quer saber? Não vou conseguir entrar por aqui! Vou ter que entrar pela casa do vizinho aqui! Ok! Vem, 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 vem! Hum, por aqui não dá pra entrar, calma! Vou ter que abater aquele ali, ó! Pronto! Vagabundo! Legal! Olha, ó! Aquilo ali também, peito! Aquilo ali também, peito! Pronto! Tá, 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 tá! Agora eu tenho que procurar a pedra! Aqui, eu tenho um guarda ali também, ó! Foi! Ah! Tum, 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 tum! Eu sou o garra mansa! O dono da pedra! Ah, ah, ah! O garra mansa! Ele tá cuidando da pedra! Tum, 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 tum! Ah! Uma borboleta! Uh! Uma borboleta! Gatinho vai pegar a borboleta! Ah! Ele se distraiu! Eu acho que é a melhor hora pra eu poder pegar essa pedra! Aqui, deixa eu pegar! Aqui! Beleza! Agora é só levar pro carro! Legal! Consegui! Botei as duas pedras no carro! Agora só falta a terceira! E aí, finalmente, eu vou conseguir a localização com o Octopus! Uhul! Partiu! Ah, parece que a terceira localização é pra ser aqui, mas parece que não tem ninguém! Meu simbiote! Irá entrar nessa pedra e ela virará meus filhos e iremos dominar o mundo! É o Venom, galera! O arco inimigo do aranha! Bom, já sei! Devontar o Venom até que se tornou fácil! Deixa eu pegar isso aqui! Venoninho! Homem-Aranha, meu arco inimigo! O que é isso na sua mão? Oh, não! Fogo! A sua maior fraqueza, seu infeliz! Toma, lixo! Prontinho! Agora é só botar a pedra no meu carro e levar para o Octopus! Prontinho! Tô chegando aqui! É só eu devolver agora as pedras para o Dr. Octopus! Isso aqui nunca mais vai vazamento! Aqui não tem vazamento! Homem-Aranha! Eu consegui todas as suas três pedras pra você fazer a sua fusão nuclear! Consegui! Muito obrigado, Homem-Aranha! Você é ser demais! E agora eu vou te contar a secreta! Tá, de nada! Agora me fala! Onde que é a localização secreta do gangster que sequestrou a minha namorada? Ali! Ali! No limbo! Hã? É ali! É ali no limbo! Ué, eu pulo ali e eu apareço onde ele tá? Isso, Homem-Aranha! Era simples como eu esperava, mas você me deu todas as pedras! Agora eu vou embora com as minhas pedras! Galera, o Homem-Aranha é um imbecil! Bom, agora parece que eu vou ter que pular nesse limbo! Em três, dois, um e... Cheguei, cheguei, cheguei! Calma aí! O gangster tá ali! Mulher-Aranha, eu vou acabar com você agora mesmo! Mulher-Aranha tá ali! Chegou o tempo de você morrer em três, dois... Toma aqui, salvadorinho, boss! Prontinho! Eletrizante! Tá, agora é só eu salvar você, minha linda! Ah, eu vou conseguir te salvar! Peraí! Levanta a mão, vagabundo! O que era aquilo? Peraí, tem clones! Eu falei que eu queria conseguir tirar o poder dela! E eu consegui! Droga! Mais um vilão na cidade, mas pelo menos eu consegui te salvar, meu amor! Yes, galera, agora o Homem-Aranha vai ter que ir atrás desse novo super vilão, infelizmente! Ele é um imbecil! Mas eu espero que vocês curtem, tamo junto e tchau!